A obra custou mais de um milhão de euros. Tivemos uma com participação FEDER de 372 milhões de euros. A obra aprovada no terceiro quadro em Oberbooking revela a nossa eficácia no aproveitamento dos fundos comunitários, a nossa acutilância, a nossa apresentação atempada dos projetos e a nossa visão de olhar mais longe possibilitou-nos o aproveitamento do referido financiamento. Esta obra é da maior importância não só para ligar de forma mais célere dos núcleos habitacionais da sede do Conselho, como ainda possibilita o maior desenvolvimento e uma nova dinâmica na expansão urbanística de acordo com o definido no nosso plano de urbanização. Concluímos agora com a inauguração deste magnífico pavilhão de gimnode esportivo. Uma obra que fazia muita falta, quer à comunidade escolar, quer ainda à comunidade em geral. É um equipamento vital para a vida da nossa população. Foram gastos cerca de um milhão e cinquenta mil euros, tendo recebido o Estado cerca de quatrocentos mil euros. Devendo-se alentar que destes, duzentos e cinquenta mil chegaram ontem. Eu confiava e tinha a certeza que o senhor primeiro-ministro, como se diz em linguagem popular, não vinha de mãos a abanar. Uma ajuda preciosa do nosso governo, mesmo tendo em conta as dificuldades económicas em que vivemos e que é do conhecimento geral. Senhor Primeiro-Ministro, o município de Santa Marta de Penaguião convidou V. Exª para inaugurar obra, para lhe mostrar obra e para lhe agradecer todo o apoio que nos tem concedido. É uma questão de honra, de princípio e boa educação, sabermos reconhecer o bem que nos fazem e agradecer tais atitudes. O senhor primeiro-ministro teve a oportunidade de observar, e é também do conhecimento da população desta Vila, que relativamente perto deste espaço estão a decorrer um conjunto de obras muito necessárias e desejadas pelas nossas gentes. É o Quartel dos Bombeiros de Santa Marta, é o Centro Escolar, é a Constituição dos Oito Fogos e também, ainda perto, a Zona Oficinal. Aumentando ainda, já, noutras freguesias, nomeadamente, o Centro Social de Santo Eulália, na Comieira, que está prestes a ser inaugurado, e a Fundação Dr. Carneiro Mosquita, também um lar em estado avançado de obra. Com este ritmo de obra, estou certo que até ao final do ano ainda iremos ter a oportunidade e o prazer de o receber novamente para inaugurar um conjunto tão vasto de obras que estão a decorrer em elevado ritmo, já que temos necessidade de que as mesmas estejam rapidamente ao serviço das pessoas. Meus caros concidadãos e amigos, todas estas obras só foram possíveis levá-las por diante graças ao empenho, interesse e determinação do nosso governo e, em especial, do nosso primeiro-ministro, que teve sempre um grande carinho, respeito e total disponibilidade para nos ajudar. Como devem, tal que colar, tais investimentos envolveram a voltar dos meios financeiros que só foram possíveis concretizá-los com a parceria perfeita entre a Câmara Municipal e o Governo de Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, julgo sinceramente que esta terra que hoje o recebe com imensa alegria merece e mereceu todo esse apoio que nos dispensou e que certamente nos irá conceder no futuro. Nós temos neste momento, não temos neste momento nenhuma freguesia do Conselho onde não estejam a decorrer obras. Aqui trabalha-se muito para que, com o pouquíssimo orçamento que temos, sejamos capazes de fazer obra, fazer muita obra. Depois desta nota, gostaria também de salientar o seguinte, Senhor Primeiro-Ministro. As obras que acabamos de inaugurar estão pagas. Uma raridade nos dias de hoje. Estamos, por isso, todos contentes e descansados porque nenhum empreiteiro nos vai puxar pelo casaco. É este comportamento que nos distingue de muitos. É esta imagem que eu quero manter e solidificar para que este Conselho seja uma terra desenvolvida, respeitada, de trabalho, dotada de boas infraestruturas, com ótimos equipamentos, mas constituída e gerida por gente séria e honrada. É necessário credibilizar a política É necessário credibilizar a política e os políticos e nós queremos estar na linha da frente na defesa desses princípios. Meus caros concidadãos, nunca a região em geral e o nosso Conselho em particular foi tão reconhecido e ajudado como foi com este Governo dirigido por este Primeiro-Ministro. Para além das obras já citadas, referiria ainda em A24 uma rodovia de vera estruturante para o Conselho e região e isenta de portagens. Estou certo que o conhecimento profundo que tem da região e consequentemente das suas dificuldades ainda existentes tudo fará para que a curto prazo tenhamos o início do IC26 uma obra muito desejada e sem sombra de dúvidas o itinerário mais necessário para o desencrevemento de alguns Conselhos de Douro entre os quais o de Santa Marta de Peneguião. Senhor Primeiro-Ministro, temos consciência que o tempo em que vivemos e que se alastra por todo o mundo é difícil. A nossa grande fonte de subsistência o setor principal da nossa economia é vitimicultura também está a atravessar momentos difíceis. Mas, meus caros concidadãos, quantos foram aqueles que ao longo das suas vidas não tiveram momentos menos bons e de algum sobressalto? Quem não teve já de enfrentar crises e problemas da mais variada espécie? É exatamente nestes momentos que se evidenciam os audazes, os otimistas, os que pensam positivo, os determinados. É na adversidade e dificuldade da vida que os melhores, os mais capazes através da sua maior visão e inteligência descobrem construindo novos caminhos, novos horizontes e novas oportunidades para prepararem um futuro melhor. Com a determinação que o caracteriza, com a nossa vontade em o ajudar, Santa Marta e Portugal vai avançar. Juntos vamos conseguir. Viva Santa Marta, viva Portugal! Aplausos 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 Aplausos